Olá, estamos de volta agora aqui da região do centro da cidade de Presidente Dutra, mais precisamente na Travessa Raimundo Mapes. Por aqui, as máquinas continuam realizando o trabalho de recapiamento asfalto. Estamos por aqui para chamar atenção a dois fatos que ocorreram, um anteriormente e outro na tarde de ontem. Esse trecho aqui, para você que acompanha agora o nosso programa, ele foi alvo de reclamações por parte de alguns moradores que fizeram a faixa elevada de pedestre, mas que o trecho não tinha sido recuperado. Claro que, conversando com o encarregado de obra, esse trecho aqui faz parte do cronograma de obras e só estava aguardando o momento certo para que elas fossem iniciadas. Voltando a repetir, ele fica próximo à passagem elevada de pedestre e fica próximo também à rua que dá acesso à feira livre, ao centro da cidade, à caixa econômica, enfim. Queria levantar outro questionamento em relação a um vídeo postado nas redes sociais na manhã de ontem a respeito do asfaltamento. Paulo, pergunto para você, o que corresponde a um milímetro? Essa pergunta eu vou deixar para os seus telespectadores, porque o vídeo no qual surgiu nas redes sociais falava que o asfalto que estava sendo implantado na região do centro era de um milímetro. Eu conversei com o responsável pela obra, ele falou que aqui estão sendo implantados três centímetros de asfalto. Quando a máquina passa, que compacta esse asfalto, ele baixa para dois centímetros. Daí dá para você imaginar como que anda as redes sociais e as fake news. E aí, Paulo, o que corresponde a um milímetro? Trubo. Obrigado.